E ela não tá nem na igreja, fala a verdade, eu vi ela passar, eu tava lá em Rupan na igreja na sexta-feira, e foi, ela passou aí, tá tomando pra mim. É, se caso, ela for me ligar e querer buscar ela em casa, ela leva, mas me levar, eu não vou levar, porque se ela tá querendo fazer o maceio, se dá pra ela, ela vai lá em casa buscar.